E em teus braços é o meu descanso E em teus braços é Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim Se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Que me guarda Nem teus braços é o meu descanso Nem teus braços é o meu descanso Nem teus braços é Descanso E em teus braços é Aleluia Eu recaio em tua graça, Deus Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Se eu passar pelo vale Acharei conforto em tua graça Aleluia Pois eu sei que és Tu és, tu és Que me guarda Que me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Meu descanso, meu shabat pra eternidade Sim, em teus braços é o meu descanso E em teus braços é o meu descanso Meu descanso